A Universidade virou um inferno, mas agora nenhuma tem que mudar Tem que ter a gente fazer sentir dor, é que eu vim para me ensinar A mulher tem que obedecer ao marido, contratar uma evolução sexual No ministério da escola sem partido, dentro da ética presidencial Pois eu transformo a academia em mosteiro, escola e dominical Comigo vai ser irreversível, pastor ministro e a educação impossível Pois eu transformo a academia em mosteiro, escola e dominical Comigo vai ser irreversível, pastor ministro e a educação impossível Os treinadores, nossas crianças podem denunciar O programa fala que eu te esgracho, o povo vai aprender a rezar O sucesso da minha experiência, teologia em primeiro lugar E o comando de graça aos comunistas, lá numa crise eu vou ressuscitar Pois eu transformo a academia em mosteiro, escola e dominical Comigo vai ser irreversível, pastor ministro e a educação impossível Pastor ministro e a educação impossível Pastor ministro e a educação impossível